Bem-vindos, nós estamos no nosso encontro do dia 27 de março de 2024. Voltamos à leitura do Curdo Linguistico General de Ferdinand de Saussure e felizmente hoje quem vai fazer a leitura do resumo é o Gustavo. Portanto, vou passar a voz para o Gustavo. Parle. Parle. Parle 7. Haverá leis pancrônicas? Saussure expande o escopo da questão. Mas será que poderiam existir na língua leis no sentido em que as entendem as ciências físicas e naturais? Isto é, leis no sentido de relações que se verificam sempre em todo lugar? Ou ainda, numa só palavra, pode a língua ser estudada do ponto de vista pancrônico? Saussure nem hesita, sem dúvida. Pois, como ele explica, uma vez que se produziram e se produzirão sempre transformações fonéticas, é possível tomar esse fenômeno em geral como um dos aspectos constantes da linguagem. Portanto, esta é então uma das suas leis pancrônicas. Pensando comparativamente, Saussure aponta que, sim, na linguística, tal como no jogo de xadrez, existem regras que sobrevivem a todos os acontecimentos. Poxa, que legal. O problema é que essas regras remetem a... Talvez é... O problema é que essas regras remetem a... Tipos gerais que existem independentemente de fatos concretos. Fudeu. Quando se fala de acontecimentos particulares e tangíveis, não existe mais um ponto de vista pancrônico. Eis o ponto crucial. Este é precisamente um critério pelo qual podemos reconhecer o que é da língua e o que não é. A ver, um fato concreto suscetível de explicação pancrônica, esse fato não lhe pode pertencer. De onde resulta que, o ponto de vista pancrônico, jamais alcança os fatos particulares da língua. Valeu, 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 Gustavo. Eu estava... Já tinhas razão. Foi? Ficou a faltar... Eu gosto do momento em que alguém está ali e descobre-se que... Quer dizer, não gosto, não fico feliz, mas... Gosto que, pelo menos, se detetou uma falha. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu agora já corrigi, felizmente. Pronto, então... Algum comentário que vocês queiram fazer? Se não houver... Tudo aqui não. Bem sucinto, né? Essa parte, assim, bem direto ao ponto. Pronto, eu agora já corrigi. Agora está ali só à espera que eu volte assim. E eu vou já apontando na tela. Pronto, está-lhe, estás a ver? Ele agora já está lá. O problema é que essas regras já ficam direitinho. E eu boto já na tela aqui, então, o texto no lugar certo. Paramos aqui. Pronto. E eu vou já fazer o mesmo. Desculpem, não ter isto ainda no lugar. Primeiro vou usar o livro no outro lugar. Tem que ter as duas em vista. Mas agora já estão as duas no lugar certo. E assim já boto. Pronto. Então, Jorge, quando tu quiseres, está tudo certo. Ok, Jorge, que é a consequência de la confusão, de synchronizar e de diachronizar. Deux cas, depois, se apresentar. A, a verdadeira synchronizar parece ser a negação da verdadeira diachronizar. E, a ver, as coisas superficieis, a imagina que é preciso escolher. En fait, isso não é necessário. L'une de vérité n'exclut pas l'autre. Se dépit, a signifié en français mépris, dépit, c'est dépit, a signifié en français mépris, cela ne l'empêche pas d'avoir actuellement un sens tout différent. Étymologie et valeurs synchroniques sont deux choses distinctes. De même encore, la grammaire traditionnelle du français moderne enseigne que, dans certains cas, le parti présent est variable et s'accorde comme un adjectif. Par exemple, une eau courante et que, dans d'autres, il est invaiable. Par exemple, une personne courante dans la rue. Mais, la grammaire historique nous montre qu'il ne s'agit pas d'une seule et même forme. La première est la continuation du participe latin, « corentem », qui est variable, tandis que l'autre vient du gérondif tablatif en variable, « corendo ». La vérité synchronique contredit-elle à la vérité diachronique ? Et il faut-il condamner la grammaire traditionnelle au nom de la grammaire historique ? Non, car ce serait ne voir que la moitié de la réalité. Il ne faut pas croire que le fait historique importe seul et suffit à constituer une langue. Sans doute, au point de vue des origines, il y a deux choses dont le participe courant. La conscience linguistique les approche et n'en reconnaît plus qu'une, cette vérité est aussi absolue et incontestable que l'autre. Au second cas, le KB, la vérité synchronique concorde tellement avec la vérité diachronique qu'on les confond ou bien l'on juge superflu de les dédoubler. Ainsi, on croit expliquer le sens actuel du mot père en disant que pater avait la même signification. Autre exemple, a, bref, latin, en syllabe ouverte non initiale, c'est changer en i. À côté de facio ma conficio, à côté de amicus inimicus, etc. On formule souvent la loi en disant que le a de facio devient i dans conficio parce que parce qu'il n'est plus dans la même la première syllabe. Ce n'est pas exact. Jamais le a de facto n'est devenu i dans conficio. Pour établir la vérité, il faut distinguer deux époques et quatre termes. On a dit d'abord facio com facio puis com facio se transforme en conficio, tandis que facio subsiste sans changement, non prononce facio conficio só. Tem un esquema qui ne facio com facio com facio épaque A ou facio d'un conficio non éprébé. Si un changement s'est produit, c'est entre conficio et conficio. Or, la règle mal formulée ne mentionnait même pas le premier. Puis, à côté de ce changement naturellement diachronique, il y a un second fait absolument distinct du premier et qui concerne l'opposition purement synchronique contre face et conficio. On est tenté de dire que ce n'est pas un fait mais un résultat. Cependant, c'est bien un fait dans son ordre et même tous les phénomènes synchroniques sont de cette nature, ce qui empêche de reconnaître la véritable valeur de l'opposition face au conficio et ce qu'elle n'est pas très significative. Mais que l'on considère les couples Gaste, Geste, Gebe, Gibt, on verra que ces oppositions sont elles aussi des résultats fortuits de l'évolution chronétique mais n'en constituent pas moins dans l'ordre synchronique de phénomènes de phénomènes grammaticaux essentiels. Comme ces deux ordres de phénomènes ne se trouvent pas ailleurs, étroitement liés entre eux, l'un conditionnant l'autre, on finit par croire qu'il ne vaut pas la peine de les distinguer. En fait, la linguistique les a confondus pendant des dizaines d'années sans s'apercevoir que sa méthode ne va l'être fière. éclate cependant, avec évidence dans certains cas ainsi pour expliquer le grec fructose, on pourrait penser qu'il suffit de dire en grec g qu'au cas h se change un cas devant consomme sourde en exprimant la chose par des correspondances synchroniques telles que puguin, fructose, lactose, lactose, etc. Mais on se heurte à des cas comme tric-restricti où l'on constate une complication ou le passage de T à TH. Les formes de ce mot ne peuvent s'expliquer historiquement par la chronologie relative de termes primititriques suivies de la désinence si à donner tric-si phénomène très ancien identique à celui qui a produit l'électron de la racine lecte. Plus tard, tout aspiré suivi d'une autre aspiré dans le même mot va passer à la sourde tric-restre tric-restre mais quand a gente estuda à história de una lingue a gente não está a estudar a lingu a gente está a estudar especificamente a sua história. Este é o ponto mais simples, simplificando. A gente agora vai para o português e agora o português vai deixar as ideias mais arrumadas. Essa é a minha esperança. Gustavo, tu estás pronto? Bora. Pronto. Valeu. Eu cambio. Consequências da confusão entre sincrônico e diacrônico. Dois casos podem apresentar-se. A A verdade sincrônica parece ser a negação da verdade diacrônica e vendo as coisas superficialmente parecerá alguém que cumpre escolha entre as duas. De fato, não é necessário. Uma das verdades não exclui a outra. Se significou em francês desprezo, isso não impede que tenha hoje um significado de todo diferente. Etimologia e valor sincrônico são coisas distintas. Do mesmo modo, a gramática tradicional do francês moderno ensina que, em certos casos, o participio presente é variável e concorda com o adjetivo. Por exemplo, unión yéu coran. Diga aí, Jorge. Eu acho que essa frase aí é fundamental. Etimologia e valor sincrônico são duas coisas distintas. No tabuleiro de xadrez. Isso é essencial. Não importa muito como é que ela se desenvolve. Mas é essencial é só isso. É, eu concordo muito com a evidenciação de que há uma em vigor da coisa ali, por mais que qualquer questão de lógica ou de acordo qualquer coisa. É verdade que quando você traz a etimologia parece que dá uma luz na palavra. Jorge, isso que tu disseste, pega e veja por aí. Tens razão. É verdade. Dá. Mas dá uma... É engraçado. Eu não quero dizer mais. É ao mesmo tempo. A coisa é ao mesmo tempo. Por um lado, ela dá uma claridade, mas o que a gente percebe é onde a palavra estava e onde a palavra está. Porque a gente pode querer dizer, mas a palavra diz. Há uns que se apegam e dizem, mas a palavra é. Esses são os que querem aferrar-se à história e a dizer, a palavra tinha uma substância qualquer e essa sim é a sua verdade. E depois há aqueles que olham e dizem assim, já meu, esses sons antes diziam assim, agora estão a dizer outra coisa qualquer. é tentar sobrepor a verdade uma certa verdade etimológica à verdade da significação dela hoje, por aí, não é? Isso, isso, exato. É uma boa maneira mesmo de colocar a coisa. Não, a etimologia, essa palavra, como você falou, ela é isso. Não, hoje não é mais. Isso, ela foi isso. É isso, é só mudar o verbo, o tempo, não é? o tempo verbal e o zé. Isso. Foi isso, e é muito bonito o que ela foi. E a gente depois, isso tu também está, eu acho que tu estás também a intuir muito bem, que é, os que depois pegam nisso e ressignificam a palavra de acordo com o que ela disse. Então eles começam a criar um ideoleto que depois, se eles esperam, se transforma num socioleto em que a palavra já não funciona como a maioria diz, mas como ela deve, na sua versão, funcionar. Faz sentido assim? Eu acho que por aí mesmo. Para ti eu acho que tu sabes bem, tu estás por dentro, mas Gustavo, tu sabes a diferença entre ideoleto e socioleto? Dialeto seria ali o... Dialeto é um grupo, é uma variação de uma maneira de falar, certo? mas de um grupo, há uma variação dentro de uma língua. Só um pequeno detalhe, você sabe que o dialeto, quer dizer, eu não sei exatamente onde é que se situa isso que eu vou dizer normalmente, ele já não se considera mais assim, sabe? Ah, o dialeto é uma variação de um... Você não sabe, na verdade, né? Isso é uma visão que muita gente costuma chamar de imperialista, sabe dizer, a maneira certa de falar é aquela e isso aqui é o dialeto, entende o que eu quero dizer? Total, total, eu concordo contigo. É uma maneira correta, uma maneira central e tudo que variar disso é um dialeto, entende? Às vezes o dialeto apareceu antes, às vezes é a língua que veio do dialeto por aí. Não faz sentido, faz sentido, Jorge, o que estás a dizer, ainda bem que botaste aqui no nosso horizonte, eu quero ter isso em atenção. É legal, quando o Gustavo disse o dialeto, eu talvez na maneira que me apresentei não tenha sido muito feliz, mas seria isso, é distinto, é uma maneira de falar que tem proximidades, mas já tem as suas próprias particularidades. Só que eu mencionei ideoleto, ideoleto, e socioleto, ideoleto e socioleto. Ok? Sabes a distinção entre estes dois? Isto é técnico, portanto, se não o sabeste não há problema nenhum. O ideoleto é a maneira de uma pessoa falar, não é? Exato, a própria. O ide é o indivíduo, é como a pessoa fala, e cada um tem um ideoleto, sem dúvida, não é? Isso, exatamente. Os joros têm um jeito de falar que é dos joros, se a gente reparar, e se a gente reparar direito o Gustavo também, e por aí fora. Isso, isso é o ideoleto. E o socioleto é a maneira de falar de um certo grupo social, vamos dizer, o pessoal que trabalha com o direito, a gente até às vezes diz o juridiquês, não é? O modo de falar do pessoal jurista. Então, esse é um exemplo de socioleto. O que eu estava a pensar era, no caso, os filósofos que individualmente tentam criar, individualmente criam o seu próprio ideoleto. Dizem, esta palavra, o pessoal fala assim, mas eu vou dizer que o seu significado é tal. Pronto, então, esse é o ideoleto desse filósofo ou dessa filósofa. E depois, o socioleto é a esperança deles, é que depois um grupo, o grupo todo, um grupo maior na filosofia ou o grupo todo da filosofia passa a usar a palavra agora nesta nova versão. Faz sentido assim? Gustavo, se tu estiveres a falar, não tens só nenhum? Não, não estou não. Ah, ok, pronto. Ele será coitadinho de estar a falar e de que eu estou a ouvir? Não, não. Pronto, eu seria, quando trouxe estas diferenças, é só para destacar isto que o Jorge disse e muito bem, que é esta aqui etimologia e valor sincrónico, não é? Elas, isto é o que importa, não é? São coisas distintas. Muito importante esta frase. Câmbio. Continuando, então, é... Mas a gramática histórica nos mostra que não se trata de uma única e mesma forma. A primeira é a continuação do participio latino, correntan, que é variável, enquanto que a segunda provém do gerúndio ablativo invariável, correndo. A verdade sincrônica contradiz acaso a verdade diacrônica, e será mistério condenar a gramática tradicional em nome da gramática histórica? Não, pois isso seria ver a realidade pela metade. Não se deve pensar que seja somente o fato histórico que importa e que baste para constituir uma língua. Sem dúvida, do ponto de vista das origens, há duas coisas no participio curranto. Mas a consciência linguística as aproxima e não reconhece mais que uma. esta verdade é tão absoluta e incontestável quanto a outra. B. A verdade sincrônica concorda de tal modo com a verdade diacrônica que se costuma confundi-las ou julgar supérfluo desdobrá-las. Assim, acredita-se explicar o sentido atual da palavra pere, dizendo que pater tinha o mesmo significado. Outro exemplo. O A, breve latino, em sílaba aberta, não inicial, se transformou em I. ao lado de fatio tem-se confitio, ao lado de amigos tem-se inimigos, etc. Formula-se a miúde a regra dizendo que o A de fatio se torna I em confitio, porque não está mais na primeira sílaba. Isso não é exato. Jamais o A de fatio se tornou I em confitio. Para restabelecer a verdade, é preciso distinguir duas épocas e quatro termos. Disse-se inicialmente fatio confatio, depois, tendo confatio se transformado em confitio e subsistindo fatio sem modificação, pronunciou-se fatio confitio, ou seja, não sei nem como é que ele lê esse negócio aí que está com a seta apontando para tudo quanto é lado aí. Olha, na diacronia é na vertical, na sincronia é na horizontal. Então, numa época, ainda bem que falaste disso, porque tu vês, eu tendo, eu próprio tendo, eu acho que eu tendendo, eu acho que outros podem entender também, é entender a sincronia como um agora-agora, só agora. E tudo que mexe com o tempo, tempo qualquer, não é? Variação no tempo, é já diacrónico. Não, não aqui. é porque o que nós temos estas épocas são estágios da língua, não é? São os estados da língua. Então, neste estado, no estado A, fáquio com fáquio. Ok? Aqui, neste, passou, no outro estado, no estado B, fáquio passou com fíquio. Antes era assim e depois ficou assim. E isto por razões fortuitas. se uma transformação correu, foi entre com fáquio e com fíquio. Ora, a regra mal formulada não mencionava sequer o primeiro termo. Depois, ao lado dessa transformação, naturalmente diacrônica, exige-se um segundo fato de todo distinto do primeiro e que concerne a oposição puramente sincrônica entre fáquio e com fíquio. Querer-se-á dizer que não se trata de um fato, mas de um resultado. Entretanto, é também um fato em sua ordem. Inclusive, todos os fenômenos sincrônicos são dessa natureza. O que impede reconhecer o verdadeiro valor da oposição fáquio com fíquio é que não é muito significativa, mas considere-se as duplas gaste, gaste, gebe, gibde e versiá que tais operações são, elas também, resultados fortuitos da evolução fonética, mas que não deixam de constituir, na ordem sincrônica, fenômenos gramaticais essenciais. Como essas duas ordens de fenômenos se acham em todas as partes estreitamente ligadas entre si, uma a condicionar a outra, acaba-se por acreditar que não vale a pena distingui-las. De fato, a linguística as confundiu durante decênios sem perceber que seu método não era válido. Tal erro se evidencia deveras em certos casos. Assim, para explicar o grego pouctos, poder-se-ia pensar que basta dizer em grego g ou kg se transformaram em k diante de consonantes surdas, exprimindo o fato por correspondências sincrônicas como fugain, fuctos, lecos, lectrain, etc. Tropeça-se, porém, em casos como triques, trixi, onde se verifica uma complicação, a passagem de t ao th. As formas dessa palavra só se podem explicar historicamente pela cronologia relativa. O tema primitivo trique, seguido da desinência si, deu trixi, fenômeno bastante antigo, idêntico ao que produziu lectron, da raiz lec. Não sei se eu termino ou capês. Termina, termina. Foi só me escrever. Massa. Mais tarde, toda aspirada seguida de outra aspirada, a mesma palavra se fez oclusiva e triques se tornou triques. Trixi escapava naturalmente a essa lei. Pronto, eu levo pela leitura. Vocês querem comentar já? Olha, eu vou adiantar como me inscrever. Eu vou ler já. Eu tenho só um comentáriozinho aqui sobre o esquema ali, o que ele está querendo dizer é que o Fátio tem uma oposição sincrônica com o Fátio. Sim, é isso. É bem simples mesmo, sim. O Fátio vai para Fátio e depois o Compatio vai para Confitio. É isso. Mas não, e ele diz não faz sentido você opor Fátio a Confitio, porque eles são em época diferentes, não é? a oposição não é diacrônica, a oposição é sincrônica. Isso é bastante importante assim para a compreensão do sincrônico e do diacrônico. Eu tenho aqui arrumado e o meu pedido foi só este, porque eu fiz mesmo, porque eu tenho feito mesmo por comprimir a informação de uma maneira que seja uma boa compressão, ok? Então, num só slide, ok? Este ponto que a gente leu. Então, ela vai aparecer assim a informação, ok? Se o senhor elenca dois possíveis casos de confusão, dois possíveis, as pessoas podem confundir, os linguistas podem confundir. Então, qual é a confusão? Vamos primeiro ver as confusões, a separação entre elas. A, a verdade sincrónica parece ser a negação da verdade diacrónica. Parece ser. Esta é uma confusão. A B, a verdade sincrónica concorda a tal ponto com a verdade diacrónica que se confundem ou se julga superfluo as duplicados. Muito importante este ponto. Muito importante para mim, mas eu acho que é importante para a linguística. Porque o que o seu senhor está a observar é que se tende nessa ponto a misturar as duas e dizer assim, ah, não vale a pena separar. Vale! Aí é que vale separar. daí a confusão fica confuso, fica tudo fundido numa coisa só. Não. Então, a verdade sincrónica parece ser a negação da, mas não é. Desconfusão. Então, vamos ver cada uma também. Então, há desconfusão. A verdade sincrónica não contradiz a verdade diacrónica. Não se trata de condenar a gramática tradicional em nome da gramática histórica. Isso seria não ver, senão metade da realidade. Até porque o fato histórico por si só não é suficiente para constituir uma língua. O que há são duas verdades paralelas. Um, diacronicamente ou do ponto de vista das origens. Há duas coisas em jogo em qualquer fato linguístico. Dois, sincronicamente ou na consciência linguística. Essas duas coisas se unem numa só. Um, uma e dois, outra, são absolutamente incontestáveis. Querem comentar? Eu gostava de ouvir-te, Jorge. Gostava de ouvir o Jorge, vou ser honesto. Não é no geral. Jorge, porque uma e outra são absolutamente incontestáveis. É isso mesmo, o seu diagrama está bacana. A verdade sincrônica concorda com a verdade e a crônica que se confunde ou se julga supérfluo mais duplica. É isso mesmo. Ele está tentando isolar mesmo dois fenômenos. Sim, e os exemplos são só para substanciar esta observação. não é isso. Exato. Valeu, Jorge. Quando você lê, quando a gente lê sozinho... Não é o foco a dizer assim, diz como um interrogador. Não, é o contrário. É assim, ei, meu, vem brilhar. Não, não. Essas partes de quando a gente lê sozinho, cara, eu li esse livro todo, mas assim, eu acho que eu tendia pular, sabe, essas partes. que parece técnico demais, mas no fundo a verdade o que ele está querendo demonstrar é somente isso, não é? Que tem, se não se confundir de acrônico com sincrônico. Somente isso. Somente isso, tal qual. Somente. Somente isso. Somente, não é? Somente. Somente. Eu não tinha visto, agora vi. Somente. Muito boa. Essa foi a vida. Somente. Olá. Somente. É muito boa. Esta visão é muito bom. Muito bom ter esta visão. Pronto. Então, lenda de segunda desconfusão. Então temos a B, a verdade sincrónica concorda a tal ponto que a verdade diacrónica que se confundem, ou seja, julga superfluo, as duplicar. Colete confusão. Embora as duas ordens de fenómenos linguísticos estejam intimamente ligadas entre si, uma condicionando a outra, não, as devemos confundir. Inúmeros exemplos mostram que os resultados fortuitos da evolução fonética, isto é, na ordem diacrónica, acabam constituindo na ordem sincrónica fenómenos gramaticais essenciais. Isto é aquele exemplo do GassGast. se há uns que a diferença não faz diferença nenhuma, tanto faz, noutros não, meu, agora faz parte das regras gramaticais, quando se ouve aqueles sons é plural, por exemplo, bem diferente do caso singular, então ele está a mostrar isso, a dizer, meu, não é assim, as ordens são de fato, há dois fenómenos diferentes em ação aqui, ok, pronto. E essa coisa, as duas ordens e fenómenos estão ligadas entre si, ligadas entre si, claro, porque há... Claro, uma vez a outra. É, e a outra é a história da próxima. É, a croninha influencia, a sincronia é mais, você pode isolar a sincronia, influencia porque as palavras mudam, só isso. O que o senhor eu gostava, olha, tenho aqui uma proposta, vou tentar agora falar um pouquinho mais devagar. Eu tenho uma proposta, nós determinamos isto de ler e lemos isto e se vocês estiverem satisfeitos com o que leram aqui, como o Jorge disse, o ponto é simples, são duas observações simples. E o que eu propunho é que a gente agora fosse ler em francês, o Bão venisse a falar, o próximo artigo dele, a falar do social ronde dele, aponta que o senhor talvez por ser, talvez por estar naquele momento histórico do fin de siècle, não é, em que o pessoal tendia a relativizar demasiado as coisas, isto na observação do Bão venisse, ele vai dizer, não é arbitrária, a conexão não é arbitrária, assim, ela é assim, é arbitrária, mas ela é arbitrária apenas numa ordem de coisas, e o Sassurro não pôde ver, não conseguiu ver, que há há essa arbitrariedade por um lado, mas por outro há uma necessidade, então, eu gostava de propor esse artigo que eu acho super filosófico, falando do Sassurro e daquela, da grande lei Sassurriana na arbitrariedade do signo, e porque eu gostava de ouvir aquilo bem lindo em francês, porque o meu não dá, o meu não é bom suficiente ainda, para eu poder ouvir aquilo num bom francês. Gustavo, Jorge, vocês estão nessa? Consegui persuadir, mas se vocês disserem não, eu acho que somente uma coisa, talvez a gente pudesse concluir, porque a nova é a conclusão, aí depois a gente lê, o senhor fica cedo ainda, são oito horas. Pois, vocês é que têm que me dizer, a gente lê a conclusão. Sabe que a minha pressa são vocês, porque eu é que fico perdido cada vez que vocês vão embora, então, Ok, depois, semana que vem, a gente vai de Languistik, Sankronik, e pronto, a gente já entra na matéria. Até aqui, nessa primeira parte, ele tentou separar os dois fenômenos, e nessa segunda parte, a gente entra mais a fundo, aí a gente vai no coração da matéria. O que é que você acha? Exatamente, sim. Não, eu estou de boa, eu gostava de partilhar. Eu não sei como é que os brasileiros, deixem-me partilhar, deixem-me só, deem-me um minuto, eu num minuto consigo resolver esta charada. Eu, em Recife, experimentei isto direto. É, não sei, é um jeito de falar, é um jeito de falar, que eu senti que era daí. Mas eu, quando estou a falar, eu não falo com mais pessoas daí. De fato, eu sei que não estou a falar com mais pessoas aí. então quando eu faço aqui esta proposta, eu de fato estou só a fazer proposta. O não para mim é, yep, ok, posso, vamos dizer, ok, pena, mas é isso, o não já estava na mesa, senão eu não ia perguntar. Pronto, tudo bom, bora, bora ler diferente, bora, tudo bom, isto é bom. E a gente assim vai para a conclusão, acho que sim, bate, bate, perfeito. Gustavo, como é que está? outro dia eu estava vendo no YouTube o cara dizendo assim, isso e isso e aquilo, ele disse não, sim, não, sim. É a prova provada, é a prova mais provada. Não vale a pena, a gente tem que admitir, é a prova provada, não é? Pronto, tudo bom. Não sim, para mim pode ser também. Olha, eu abri a câmera, vocês já estão a ver o bigode, está a ficar maior. Ainda não está, não está um bigode, sorriendo, mas a minha esperança é que um dia vai estar. A minha esperança é que um dia, um dia vou conseguir. Mas olha, Gustavo, e tu? Eu voto com o relator mesmo, porque eu acho que na conclusão a gente já fecha essa parte aí. Foi boa, o plano do Jorge, é o melhor de todos, posso já dizer. Jorge, é brincadeira, eu sei que não é cambiou, mas o parro de ler não faz sentido nenhum para mim, então cambiou. Então é para ler, né? Cambiou, cambiou. Então vou ler o nove, não é isso? Conclusão. Eu vou ler a conclusão. The other than you are, the other than you are. Uma vez em possemos esses dois princípios de classificação, podemos ajoutar que tudo o que é diachronico na língua não é que não é a palavra, é importante. É na palavra que se trouxe o germe de todos os mudanços. Cada um deles é lançado primeiro por um certo número de individus, antes de entrar no uso. L'allemand moderne dit ich war, wir waren, on dit que l'ancien allemand, jusqu'au XVIe siècle, conjuguait ich war, wir waren, l'anglais dit encore, I was, we were. Comment s'est effectuée cette substitution de war et awas? Quelques personnes influencées par Waren ont créé war par analogie. C'était un fait de parole. Cette forme souvent répétée et acceptée par la communauté est devenue un fait de l'âme. Mais toutes les innovations de la parole n'ont pas le même succès, et tant qu'elles demeurent individuelles, il n'y a pas à en tenir compte, puisque nos étudiants l'a l'âme. Elles ne rentrent dans notre champ d'observation qu'au moment où la collectivité les a accueillis. En fait, l'évolution est toujours reprécédée d'un fait, ou plutôt d'une multitude de faits similaires dans la sphère de la parole. Cela n'en firme rien la distinction établie si elle s'en trouve même confirmée, puisque dans l'histoire de toute innovation, on rencontre toujours deux moments distincts. Premier, celui où elle surgit chez les individus. Deuxième, celui où elle est devenue en fait de langue identique extérieurement, mais adoptée par la collectivité. Le tableau suivant indique la forme rationnelle que doit prendre l'étude linguistique. Langage et langage. Dans le langage, il y a une synchronicité, il y a une parole par notre échelle. Notre étude dans le langage. Il faut reconnaître que la forme théorique idéale d'une science n'est pas toujours celle que lui impose les exigences de la pratique linguistique. Ces exigences-là sont plus impérieuses. Impérieuses qui est partout ailleurs. Elles excuse en quelque mesure la confusion qui règne actuellement dans ses recherches. Même si les distinctions établies ici étaient admises une fois pour toutes, on ne pourrait peut-être pas imposer au nom de cet idéal une orientation précise aux investigations. En signe de l'étude synchronique de l'ancien français, les linguistes opèrent avec des faits et des principes qui n'ont rien de commun avec ceux que lui ferait découvrir l'histoire de cette même langue, du XIIIe au XXe siècle. En revanche, ils sont comparables ceux que révélerait la description d'une langue bantou actuelle du grec athique en 400 avant Jésus-Christ ou en fin du français d'aujourd'hui. C'est que ces divers exposés reposent sous des rapports similaires. C'est que chaque idiome forme un système fermé. Tout se pose certains principes constants qu'on retrouve en passant de l'un à l'autre parce qu'on reste dans le même ordre. Il n'en est pas autrement de l'étude historique que l'on parcourt ou une période terminée du français, par exemple du XIIIe au XXe siècle, ou une période du japonais ou n'importe quelle langue. Partout, on en perd sur des faits similaires qu'il suffirait de rapprocher pour établir les vérités générales de l'ordre diachonique. L'idéal serait que chaque savant se consacre à l'une ou l'autre de ses recherches et embrasse le plus de faits possibles dans cet ordre. Mais il est bien difficile de posséder scientifiquement des langues aussi différentes. D'autre part, chaque langue forme pratiquement une unité d'études et l'on est amené par la force des choses à la considérer tout à tout, statiquement et historiquement. Malgré tout, il ne faut jamais oublier qu'en théorie, cette unité est superficielle, tandis que la disparité des idiomes cache une unité profonde. Que dans l'étude d'une langue, l'observation se porte d'un côté ou de l'autre et il faut à tout prix situer chaque fait dans sa sphère et ne pas confondre les méthodes. Les deux parties de la linguistique ainsi délimitées feront ce sexivement l'objet de notre étude. La linguistique synchronique s'occupera des rapports logiques et psychologiques reliant des thèmes coexistants et formant systèmes tels qu'ils sont aperçus par la même conscience collective. La linguistique diacronique étudierait, au contraire, les rapports liant des thèmes sucessifs non aperçus par la même conscience collective et qui se substituisent les uns aux autres, les uns aux autres, sont comme un système entre eux. Voilà, monsieur. Nécio. Olha, olha aí, olha, valeu já, Jorge, muito, muito massa, foi bom. Jorge, eu vou-te já dizer, eu estava a fazer sombra e eu fiquei o sempre todo, eu fiquei-me a sentir assim, sabem, aquele garoto que está a correr atrás do campeão. Porque eu começava e depois ia sempre a correr atrás, ele ia muito depressa lá à frente. E eu, ei! Oh, desculpe. Eu aqui ainda não consigo, mas tudo bem, acho que uma pessoa francesa é assim que faz, por isso também é bom, também é bom ouvir isso. Uma pessoa francesa, né, porque tem o, o meu orientador brincava porque você, você vai comprar um, uma carne, eu não como porco, né, mas você vai comprar um, uma salsicha qualquer de porco, aí está escrito assim na embalagem, Porco puro, né, porco puro, né, e esse meu orientador, ele era, nasceu no Egito, ele veio da família judia, que está de áspero egípcia, da década de 50, etc. Ele dizia, ele, en français puro, diria. não sei se vocês entendem qual é a diferença no final? todo o resto eu estava a pegar bem em francês um francês um francês pouco puro ele pode dizer que é puro um francês puro ele estava sendo extremamente inútil um francês puro ele era um francês legítimo mas tinha puro puro francês pouco puro perfeito ele ia dizer isso no seminário engraçado mas isso num seminário em França na França em Paris e isso eu quero destacar se alguma coisa visto lá de fora é que eu tenho admiração como é que eles conseguem como é que eles conseguem institucionalizar tanta ideia diferente o cara dando aulas numas eu digo é é possível sim em Paris haver uma instituição pública em que tenha um cara a dizer isso da França do lado de dentro é muito bom muito bom Jorge com muita admiração eu estava vendo eu estava vendo é curioso que eu estava vendo os seminários na Paris na Sorbonne né filosofia os horários e são todos a partir da ex-6 da tarde aí eu estava lembrando que todos os seminários de doutorado são à noite claro né cara porque quase ninguém lá tem bolsa não se estuda tem bolsa é um cara o trabalho do dia durante o dia ou vai para a biblioteca durante o dia e o seminário é o seminário de doutor que é muito massa cara você vem de algum lugar você vem da biblioteca ou vem do trabalho eles entram no seminário entendeu e assistem esse negócio muito massa deve ser muito bom porque porque ele sabe que ninguém ali é vagabundo né não diz não mas claro claro que tem seminários que acontecem de tarde essas coisas mas eles só dão bolsa eles só dão bolsa realmente por excepcionais sabe porque tem muita gente fazendo doutorado muita gente então eles dão bolsa para um de uma maneira assim extremamente excepcional sabe é é a gente vê pela literatura eu estou agora a concordar de tal maneira contigo a gente vê isso pela literatura não é a gente pode lamentar mas é o fato é que a quantidade de gente de gente de gente a produzir boa literatura lá é incomparavelmente maior do que noutro lugar não sei talvez em alguns centros americanos e alemães também você tem bastante gente produzindo sabe se tu americano eu entendo onde queres chegar mas isso é aquela conversa científica tudo a gente tem uma explicação sim sabe e do lado alemão eu hoje não vou falar alemão é realmente uma língua que me é estranha assim estranha eu não consigo ler então não sei bem como é que as coisas estão do lado alemão mas do lado francês até eu posso dizer mundialmente tem muito mais talvez tem lá os alemães da praça mas os alemães da praça são muito chatos e os franceses são todos aqueles que são difíceis de engolir outros todos tu não consegues nomear um que seja fácil não consegues não há são todos super difíceis os grandes os grandes mesmo são todos super difíceis de engolir é o século 20 é muito importante desculpe para os franceses é muito importante e o próximo é de leuzeano né e o próximo sim você ficou louco eu estou só a repetir eu estou de fato que eu acho que os franceses sei lá é isso pegaram deparam ali numa corda qualquer estão a vibrar na outra eu acho que é mais interessante eu acho que é o sistema deles cara de educação sabe o cara começa muito cedo na filosofia também deve ser sim pode ser agora imagina que isto e agora começar talvez talvez se calhar tens razão talvez por isso a França seja um país que eu diria que é meio ele é meio sério demais ou sisudo sabe às vezes apesar dessas coisas dessas brincadeiras é uma cultura bem sisuda não é como a brasileira não sei e eles olham para a brasileira com uma certa inveja é o que eu sinto às vezes com inveja às vezes de uma maneira recriminatória por causa das piadas da coisa da vida mas eu acho que eles tem uma certa maneira de receber bem a cultura brasileira parece que é algo que está faltando nele sabe e aí eles como eu sinto não sei se é verdade vamos lá eu sei que este debate pode-se censurar mas não te censures é possível é uma explicação possível sim Gustavo deixem-me só checar eu vi o Fred botou no bate-papo a dizer que está sem a tela partilhada eu vou tentar resolver isto do meu lado aqui Fred vê se dá ok ah não agora já não posso seja quem for ainda bem a outra pessoa é o Jorge o Jorge é o moderador Jorge tu podes botar vais às definições como moderador botas para todo mundo te seguir e isso quer dizer que o que tu vires na tua tela é o que todo mundo vai ver se achares muito difícil dás os poderes do moderador dás-me no volta e ao Gustavo que assim a gente vai consertando a sala diga Fred apareceu apareceu oh bom eu só acho que não tinha funcionado mas funcionou alguma coisa que você fez sem saber não fiz foi um acidente foi portuito mas ainda bem Fred valeu valeu pelo retorno e Gustavo e tu como é que tu estás do silêncio pode ser necessário se for é de boa mas e aí checando para ler em português está falando sim bora estás lá bora bora e a gente agora vai vai então para as conclusões em português conclusões assim a linguística se acha que antes de sua segunda bifurcação foi necessário primeiro escolher entre a língua e a fala agora estamos na encruzilhada dos caminhos que conduzem um a diacronia outro a sincronia uma vez de posse desse duplo princípio de classificação pode-se acrescentar que tudo quanto seja diacrônico na língua não o é senão pela fala é na fala que se acha o germe de todas as modificações cada uma delas é lançada a princípio por um certo número de indivíduos antes de entrar em uso o alemão moderno diz ich war wir waren enquanto o antigo alemão do século XVI conjugava ich war wir waren o inglês diz ainda I was we were como se efetuou essa substituição de war por was algumas pessoas influenciadas por war criam war por analogia era um fato da fala essa forma frequentemente repetida e aceita pela comunidade tornou-se um fato de língua mas todas as inovações da fala não tem o mesmo êxito e enquanto permanecem individuais não há por que levá-las em conta pois o que estudamos é a língua ela só entra em nosso campo de observação no momento em que a coletividade as acorre um fato de evolução é sempre precedido de um fato ou melhor de uma multidão de fatos similares na esfera da fala isso em nada debilita a distinção estabelecida assim esta se acha inclusive confirmada pois na história de toda a inovação encontram-se sempre dois momentos distintos primeiro aquele em que ela surge entre os indivíduos segundo aquele em que se tornou um fato de língua exteriormente idêntico mas adotado pela comunidade o esquema seguinte mostra a forma racional que deve assumir o estudo linguístico linguagem subdividindo-se em língua e fala e a língua subdividida em sincronia e diaconia cumpre reconhecer que a forma teórica ideal de uma ciência nem sempre é a forma que lhe impõe as exigências da prática e linguística tais exigências são mais imperiosas que em outra parte elas excusam em certa medida a confusão que reina atualmente nessas pesquisas mesmo que as distinções aqui estabelecidas fossem admitidas de uma vez por todas não se poderia talvez impor em nome desse ideal uma orientação precisa às investigações assim no estudo sincrônico do antigo francês o linguista trabalha com fatos e princípios que nada tem de comum com aqueles que o fariam descobrir a história dessa mesma língua do século XVIII ao século XX em compensação eles são comparáveis àqueles que revelaria a descrição de uma língua banto atual do grego ático do ano 400 antes de Cristo ou enfim do francês de hoje é que essas diversas exposições se baseiam em relações semelhantes se cada idioma forma um sistema fechado todos supõem certos princípios constantes que encontramos ao passar de um para o outro porque permanecemos na mesma ordem coisa idêntica sucede com o estudo histórico percorra-se um determinado período do francês por exemplo do século XII ao século XX um período do javanês ou de qualquer outra língua em toda parte se opera com fatos similares que bastaria aproximar para estabelecer as verdades gerais de ordem diacrônica o ideal seria que cada estudioso se dedicasse a uma ou outra de tais pesquisas e abarcar-se o maior número possível de fatos nessa ordem é, porém muito difícil dominar cientificamente línguas tão diferentes por outro lado cada língua constitui praticamente uma unidade de estudo e nos obriga pela força das coisas a considerá-la ora estática ora historicamente apesar de tudo não se deve esquecer que em teoria tal unidade é superficial ao passo que a disparidade dos idiomas oculta uma unidade profunda ainda que no estudo de uma língua a observação se aplique ora a um aspecto ora a outro é absolutamente necessário situar cada fato em sua esfera e não confundir os métodos as duas partes da linguística assim demilitada vão se tornar sucessivamente objeto do nosso estudo a linguística sincrônica se ocupa das relações lógicas e psicológicas que unem os termos coexistentes e que formam sistemas tais como são percebidos pela consciência coletiva a linguística diacrônica estudará ao contrário as relações que unem termos sucessivos não percebidos por uma mesma consciência coletiva e que se substituem uns aos outros sem formar sistema entre si o resuminho está feito essa parte já 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 foi feita para nós está aí as duas partes da linguística assim delimitada vão se tornar sucessivamente sucessivamente o objeto do nosso estudo a linguística sincrónica isto ele quando diz do nosso estudo é ele o curso portanto isto é como ele vai fazer agora vai agora pegar na linguística sincrónica e depois na diacrónica com essa sempre com a ideia que não vai confundir os métodos e sabendo que a linguística propriamente dita estuda a sincronia ok então eu vou botar aqui na tela o resumo estes comentários façam logo vocês queiram dizer digam são bem vindos então conclusões parciais estas são parciais não é do livro todo não é então conclusões as conclusões que se chegaram até agora de tudo quando foi exposto se representa várias conclusões primeira se primeiro se fez necessário escolher entre a língua e a fala langue e parole agora se percebe que existem dois caminhos um conduz a diacronia o outro a sincronia segunda conclusão uma vez na posse deste duplo princípio de classificação diacronia versus sincronia já se pode acrescentar que tudo o que é diacrónico na língua é diacrónico apenas por conta da fala parole e por isso é que fica de fora da linguista praticamente dita terceira terceira conclusão um fato da evolução da língua é sempre precedido por um fato similar na esfera da fala ok eis o esquema o esquema mostrando a forma que deve tomar o estudo linguístico e ele fala por si tem essa grande esfera da linguagem que então eu digo que o esfera podemos imaginar círculo aqui que é para fazer os diagramas de Ben então depois tem a fala e a língua que estão contidas nela e depois tem aqui a língua que por sua vez contém a sincronia e a diacronia os fatos diacrónicos dizem respeito à fala ok então estão de fora da língua propriamente dita e isso a gente pode até já adiantar porque quer dizer eu posso já dizer como é que eu entendo que sim porque o fato o fato diacrónico esse da fala é totalmente fortuito é fortuito porque não está inserido em nenhuma estrutura não é estrutural o cara o cara tropeçando tem um jeito de falar seu próprio a língua está travada sei lá a família dele todos têm a língua travada agora começam a fazer um som diferente isso é fortuito esse fato fortuito não tem significado por si tipo acontece e ninguém dá por isso tipo a gente até entende o cara a falar ok está a dar mas quando quando isso depois numa multitude de fatos assim se constitui uma agora sim parte da estrutura pronto então aí a gente está na linguística que a linguística está a olhar para a língua enquanto essa estrutura sendo que a língua é o nosso é o nosso repositório de conhecimento semiótico nós estamos super empressados todos por isso porque todos nós sabemos falar sabemos escutar nós sabemos nós temos a língua viva em nós uma língua está viva em nós ela é sendo esse ela é o a estrutura semiótica mais complexa que existe ela é o modelo da estrutura semiótica por excelência todos os outros vão ser mais simples por comparação fim de proleção é isso aí ele resumiu bem fico feliz a especializar nesta coisa assim está bom então agora meia temos meia e o texto é muito bom passemos passemos para o Bama nisso sim sim passemos eu vou fazer um pedido é o mesmo curtinho eu vou ler um parágrafo inteiro de Bama qual é o me diga é no volume 1 ou 2 é no 1 porque eu estou a ler direto é no 1 ok é problema do nome estico e já te boto porque é o texto é só para eu ver aqui no meu livro físico eu já te mostro para ele ok está aqui la comunicación é la comunicación eu acho que é esta sem saber é isso é isso não desculpe se eu tenho que estar a andar assim para trás mas é que eu estou aqui para ver se eu acho porque eu já estava a tentar ler eu próprio em francês antes da guerra é ok é este mesmo nature do sin linguístico posso ler eu quero arriscar ler agora vou com menos um pedacinho pronto e eu já vou admitir aqui que quando começar a me enrolar todo eu vou parar porque eu não tenho não tenho fogo suficiente para falar francês opa não sei o que aconteceu vocês também desapareceu não é a imagem opa sim tem então um ctrl z aí para ver se volta ctrl z não é mal problema é mal eu vejo não queres fechar lagunçou se eu estou a demorar é porque eu tenho a arrumação não é boa está-se a provar senão eu não encontrava mais fácil não é irei porque é é não é é estão o é o Isto é tudo isto para se ficar melhor. Eu agora queria o livro. Olha que bobo. Zerar o Zotero. Pronto. Estou curioso para saber o que diabo foi que rolou. Eu não sei, meu computador. Eu vou te já dizer, é esta transição que eu fiz. Ser demais para o Wayland. Então agora as coisas estão todas com o Sparadrap. E o Sparadrap rompeu, pronto. Sei lá, onde é que estás tu, Zotero? O Zotero desapareceu. Ah, já. Vou tentar aqui. Não sei se ela aparece. Ok. Mudei esta tela. Ai, ai. Eu até já sei a razão. Eu vou parar aqui a partilha de tela. Para um pedaço. Alguém. Se alguém tivesse como partilhar a tela, seria perfeito. Eu lia pela vossa tela. O livro mesmo do Bob Nunes. E eu... Eu não tenho ele em PDF. Eu só tenho ele em PDF. Você consegue mandar o PDF fácil? Agora não. O meu computador está tudo lento. Deixa eu pegar aqui rapidinho na dona Ana. Como é que é o... Em francês? Ou fica como? O problema de linguística general. Ah, eu já sei onde é que está. Eu já descobri o problema. É tão bom quando isto acontece. Mas pronto. Está bom. Queria achar que o problema era muito grande. Foi só que estava numa página em branco. O livro também é uma página em branco. Uau. Mas tens de ver. Isso é coisa... Todo mundo digital faz... Faz uma pessoa normal parecer completamente... Você estava fazendo diacronia na sincronia. E olha só o que acontece. Mas olha, Jorge, eu não vou ler muito. Eu só quero testar o que eu ando a ler. Ok? Então, chapitre 4. Nature do Sr. Long... Sef, como o outro? Ah, volto. Volto. C'est de Ferdinand, c'est sûr, que procède la théorie de signos linguistiques, actualement affirmée ou impliquée dans la plupart de travaux de linguistique en general. Et c'est comme une vérité évidente. Non encore... Non, non, c'est juste à falar, Jorge. Non, encore... Encore. Encore ta photo não é grave. Non, não trá. Ah, Jorge. Non, ancora. Non, ancora. Mais cependant, incontesté, enfin. Que ce sera enseigné que la nature do signo é arbitrário. La formule s'est immédiatement imposée. Du propos sur l'essence du langage ou sur les modalités de discours commence par annoncer le caractère arbitraire de signes linguistiques. Le principe est d'une telle portée qu'une réflexion pourtant sur une partie quelconque de la linguistique le rencontre nécessairement. Qu'il soit partout invoqué est toujours donné pour évident. Cela fait deux raisons pour que l'on cherche au moins à comprendre en quel sens sur la vie et la nature des preuves qu'il manifeste. Eu pausso por aqui, já gastei o meu folgo. É legal aqui o meu áudio tá cortando, tá? Não, tava bom. Quer que eu traduza rapidinho aqui? Vai embora, é isso que eu quero, é isso que eu perfeite. Então, é bom. É socio que procede da teoria do signo linguístico atualmente afirmado e implicado na maior parte dos trabalhos de linguística geral. E é como uma verdade evidente, não ainda explícita, mas, no entanto, incontestada, realmente incontestada. Que sociou e ensinou que a natureza do signo é arbitrária. A fórmula imediatamente se impôs. Todo propósito sobre a essência da língua, da linguagem, ou sobre as modalidades do discurso, começam por enunciar o caráter arbitral do signo linguístico. O princípio é de uma tal dimensão que é uma reflexão a respeito de uma parte qualquer da linguística encontra uma necessidade, uma necessidade que é necessária. Que seja, por todo lado, invocado e sempre dado por evidente. isso faz duas razões para que procuremos, ao menos, a compreender em que sentido sociou a tomou. A linguística não, não, a linguística não. A tradução que isso apartou, porque o princípio, né? O princípio do arbitrário do signo, né? Em que sentido sociou o tomou, assim, o princípio do arbitrário e a natureza das provas que o manifestam? O bom venista vai colocar o sociouro em questão. Mas não assim como o psicologia que ele faz, que ele tem o maior dos respeitos pelo sociouro. O que ele vai é arrumar, a sua intenção, me parece, que é arrumar o entendimento que se faz dessa arbitrariedade. Ela não é do jeito que o pessoal o tomou. Isso, tipo, foi tomá-la longe demais. Pronto, então vamos ver isso agora no resto do texto. Vocês querem que eu continue a ler? Se preferiram, o Jorge, digam-me. O Jorge, se preferiria ler, eu também estou de boa. Eu também não importo ler, é engraçado ler em francês. Eu só tenho até a 9, né? Então, o texto é errado. Ela também é boa. Estas são curtas, eu devo virar. Estão curtas. Querem que eu lê? Querem que eu lê? Querem que eu lê? Que signe, o total resultante de l'association d'un as d'un signifiant égale image acoustique et d'un signifié égale concept. Ainsi, l'idée de sœur n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de son SOR qui lê sert de signifiant. Il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quel autre. À preuve, les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes. Et le signifiant bof a pour signifiant bof d'un côté de la frontière et hox, n-o-k-s-hox, de l'autre. Ceci doit établir que l'union unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Ou plus simplement que le signe linguistique est arbitraire. Par arbitraire, le torrent angle, il est immotivé, c'est-à-dire arbitraire par rapport au signifié avec lequel il n'a aucune tâche naturelle dans la réalité. Ce caractère doit donc expliquer le fait même par où il se vérifie. Savoir que, pour une notion, les expressions varient dans le temps et dans l'espace, suite n'ont avec elles aucune relation nécessaire. Les expressions varient dans le temps. Varient. Se fosse un A, il y a un A, c'est varient. Non, les verbes, les verbes, les verbes, les verbes, les verbes, pour moi, c'est comme quand je vois, je vois, je vois, parce que je ne sais pas. Je vois. Je vois. Essa definição é, num coup de linguistique geral, motivada por enunciados bastante simples. Chama-se signo, o total resultante da associação de um significante, igual à imagem acústica, e um significado, igual a conceito. Dessa maneira, a ideia de irmã não é ligada, não é ligada por nenhuma relação interior com a sequência de sonhos, S-O-E-R, que lhe serve de significante. Ele poderia ser também representado por qualquer outro. A prova das diferenças entre as línguas, e isso está à prova das diferenças entre as línguas, e a existência mesmo de línguas diferentes. O significado do F, tempo signifiant, B-O-F, de um lado, da fronteira, e O-K-S, o D do outro. Ou seja, o som não tem nenhuma relação com o conceito, não é que desse qualquer coisa. Isso deve estabelecer que a ligação que hunde o significante ao significado é arbitrária. Ou, mais simplesmente, que o signo linguístico é arbitrário. O arbitrário, o autor, entende que ele é imotivado. A ligação, que ela é imotivada, a ligação. O que quer dizer arbitrário em relação ao significado com o qual não tem nenhuma ligação natural na realidade. Ou seja, o som B-E-R e o que ele representa com o conceito, na realidade, não tem nenhuma... É absolutamente arbitrário. Esse caráter deve ser, então, explicado. Deve, então, explicar o fato mesmo pelo qual ele se verifica. Saber que, por uma noção, as expressões variam no tempo e no espaço. E, em seguida, não tem com ela nenhuma relação necessária. E, por conseguinte, não tem com ela nenhuma relação necessária. Mas, Jorge, eu, deixa-me ver, é verídico. Basta ver a velocidade que tu estás a traduzir-me, mas ele está real e está a suar. Perfeitamente natural. Muito bom. Parabéns. Muito massa. Estou fazendo uma coisa mais direta. Bom, eu veni C-E-R. Bom, eu veni C-E-R. Bom, eu veni C-E-R. Nos ne songeons pas à discuter de esta conclusão ou non d'autres principes ou en partant de définitions différentes. Il s'agit de savoir si elle est cohérente et si la bipartition de signes étant admise, et nous le admettons, il s'ensuit que on doit caractériser le signe comme arbitraire. On vient de voir que c'est sûr qu'on le signe linguistique comme constitué par un signifiant et un signifié. Or, ceci est essentiel. Il entend par signifier le concept. Il déclare en propres termes que le signe linguistique uni n'a une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. Mais il assure aussitôt après que la nature du signe est arbitraire parce qu'il n'a avec le signifié aucune tâche naturelle dans la réalité. Il est clair que le raisonnement est faussé par le recours inconscient et surreptice à un troisième terme qui n'était pas compris dans la définition initiale. Ce troisième terme est la chose même, la réalité. Ceci peut dire que l'idée de soeur n'est pas liée au signifiant SOR. Il n'en pense pas moins à la réalité de la notion. Quand il parle de la différence entre BOF et OKS, il se refère malgré lui au fait que ces deux termes s'appliquent à la même réalité. Voilà dans la chose expressement excluée d'un bord de la définition du signe, qui s'y introduit par un litre de tour et qui s'y installe en permanence la contradiction. Car si l'on pose en principe, et avec raison, que la langue est forme non-substance, il faut admettre, et c'est sûr l'affirmer nettement, que la linguistique est science des formes exclusivement. D'autant plus impérieuse est alors la nécessité de laisser la substance sur et au BOF hors de la compréhension du signe. Au sérieux seulement, si l'on pense à l'animal BOF, sa particularité concrète et substantielle, que l'on est fondé à juger arbitraire la relation entre BOF de une part, OX de l'autre, à une même réalité. Il y a donc contradiction entre la manière dont se surdéfinit le signe linguistique et la nature fondamentale qu'il lui attribue. attribuer. Atribuer. Atribuer. Attribuer. Attribuer, aqui é o participio passado, de attribuer de une forme femenina, non? Boa, valeu. Il y a l'alil, mais il est mou, attribuer. Ou est… Estes virtuosismos33. O final, geralmente, é… Ele est mou, non? L'autre, que la mème, não, o ICF não existe bastante não sei a escrita a escrita mantém eu estou de boa siga contribu contribu não estamos aqui imaginando não estamos aqui querendo discutir esta conclusão que é arbitrária a ligação arbitrária em nome de outras princípios ou partindo de definições diferentes trata-se de saber se ela é coerente e se a bipartição do signo sendo admitida e nós a admitimos segue-se que deve-se caracterizar o signo como arbitrário acabamos de ver que só se toma o signo linguístico como constituído por um signo significante ou significado no entanto este é essencial no entanto isso é essencial ele entende por significado o conceito ele declara em seus próprios termos que o signo linguístico une não uma coisa e um nome mas um conceito e uma imagem mas ele garante logo após que a natureza do signo é arbitrária porque o signo não tem com significado nenhuma ligação natural na realidade é claro que o raciocínio é falso pelo recurso inconsciente e subrepetício a um terceiro termo que não está compreendido sob a definição inicial ou seja não existe coisa esse terceiro termo é a coisa mesmo a realidade Seussio disse bem que a ideia de char de irmão não é ligada ao significante S.O.E. ele não pensa a respeito disso menos que a realidade da noção quando ele fala da diferença entre Beth e Ox ele se refere muito embora ele mesmo ao fato dessas que esses dois termos se aplicam à mesma realidade a está aí então a coisa expressamente excluída no começo da definição do signo que se introduz por um desvio que se instala impermanente e que nela se instala a contradição em permanência permanentemente a contradição porque se se coloca em princípio e com razão que a língua é forma e não substância é preciso admitir e Socio o afirmou claramente que a linguística é ciência das formas exclusivamente mais ainda imperioso é então a necessidade de deixar a substância ser o Beth fora da compreensão do signo no entanto é apenas se pensa-se no animal Beth foi que sua particularidade concreta e substancial que fundamos que nosso julgamento funda como arbitrário a relação entre o Beth entre o boi de uma parte e o ox de outra tem uma mesma realidade então há contradição entre a maneira pela qual Socio define o signo linguístico e a natureza fundamental que ele lhe atribui eu acho que isso o Banganista que está cometendo um erro cara eu acho ele está dizendo que Socio mesmo sem querer introduz a substância e agora isso é fundamental isso cara que é uma ciência das formas Socio não faz ontologia ele está falando das formas mas o que o Banganista está dizendo é que sem querer ele introduz a coisa no esquema mas isso não é falso não porque finalmente por um lado o Beth não quer dizer a coisa o Beth porque a gente está sempre a gente está sempre como é que se diz generalizando o boi não é um boi que você viu ontem nem o que você viu hoje nem o que você vai ver daqui a duas semanas se você mora na fazenda o boi é uma espécie de uma ideia geral que você tem sobre as coisas mas de uma certa maneira o que o Banganista está querendo dizer aqui também é que a linguagem a língua não é não é abstrata ela é utilizada pelo ser humano para manipular o mundo então é nesse sentido que as coisas vêm mas se não fosse a linguagem você não manipula o mundo mas ao falar você não está manipulando coisas você está manipulando formas que serão aplicadas pela consciência seja lá isso que for sobre a realidade e eu acho que mais uma vez eu acho que esse é o problema da filosofia analítica a filosofia analítica acredita que está manipulando coisas com as proposições e não é isso é formas são formas são formas agora você aplica isso ao mundo então o estruturalismo de Saussure é uma espécie de neomaterialismo acho que já disseram isso neomaterialismo poxa acho que já disseram isso porque porque não nega que existe o mundo aliás o banvenista aqui está falando exatamente isso também porque as coisas vão se introduzindo na linguagem mesmo que elas não sejam propostas pelo esquema porque vocês estão lendo mais ou menos é diferente peraí o banvenista eu como tu senti assim o desconforto verdade eu senti o mesmo desconforto meu banvenista o que é isto o que é que o banvenista está a tentar dizer parece-me pelo menos me pareceu que ele está a fazer um entendimento muito assim um entendimento que eu vejo como menor mas de boa porque pode ser maior para ele eu porque é que eu faço este comentário porque a gente vai vir agora a seguir ele não vai acusar o Saussure de nada ele vai dizer que é um espírito do tempo e eu passo-te a palavra a ti se quiseres ler tu no francês ler porque assim tu já lees e pronto fica eu já gastei o meu não eu já eu já gastei o meu fogo francês eu agora já no final estava-me a arrastar já a ter que pensar nos finais das palavras como você quiser cara o Jorge você ia comentar alguma coisa do Perse não ia porque no sistema de Perse tem a coisa tem isso tem tu estiveste lá no último dia o objeto tu gostaste do altar no eu sei muito tão passando é quando o cara vê o melhor jogada aqueles caras estão no parque olham assim o jogo e dizem como o rei ah pois é o rei não mas como era a melhor jogada não jogar o cara pega as vezes esse jogar é que o cara precisa mesmo você sabe da piada que os caras estavam jogando no parque e passam aí ele olha assim cadê os reis não tem mais rei nenhum aí um dos jogadores diz assim ah o rei já comeu faz tempo mas é sério pode ser jogado assim claro que sim o rei a gente já decapitou antes de começar pera 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 Jorge tu assististe onde? em Recife eu assisti o que? e tu assististe a isso mesmo? a essa cena? não ele falou que é uma piada tem uma piada é uma piada não mas a piada como é que isso é uma piada? é tão boa eu consigo imaginar isso na realidade como é que o jogo seria pois é o rei é apenas mais uma peça é verdade qual é o objetivo? bora ver até o fim quem é que fica quem é que consegue porque o o jogo de xadrez na verdade é uma guerra entre dois reinos e o rei antigamente ia para as guerras é uma maluquice não se jogava o rei na guerra mas eles iam para a guerra mas eles estavam na situação mais protegida etc quando o rei é tomado quando o rei cai cai o exército e cai o reino também nesse sentido então matar o rei e nada acontecer eu nem entendi mas é tão bom é tão democrático porque eu estou a imaginar que o cara chega com o mesmo resultado que é um versus outro tipo dois peões agora o problema é se o cara chega uma rainha versus um peão não sei bem como é que podia acontecer mas imagina que sim só tem um peão e o cara tem conseguido jogar só com uma passada só tem conseguido ludibriar o outro todo mas o outro tem agora a rainha e agora? a rainha pode andar todas as casas que quiser todas em todas as direções e o cara só pode andar uma para a frente é tão doido e que o cara se converte depois peão outra vez eu converto-me em peão outra vez vou atravessar o tabuleiro como peão eu já estou a imaginar que dava um jogo isso é um jogo bom eu vou ler eu acho que dá para ler mais um trechinho e a gente queriam se estavam vendo como é que a pena uma parede anomalia na razão se serrer de sócio não me parece imputável para o relâchamento de sua pensão crítica eu veria um trecho distingue da pensão histórica relativista da fim do XIXe século uma marcha habitual à essa forma da reflexão filosofia que é a inteligência comparativa o observar de diferentes povos as reações que se cite um mesmo fenômeno l'infinie diversidade das atitudes e dos jugements amém a considerar que rien apparemment não é necessário desde a nova selva des semblances a conclu à a nova selva des contingentes a concepção sociórdia é encore solidaire e en quelques mesures de o sistema de pensão decidir que o signo linguístico é arbitrair porque o mesmo animal é que o mesmo em um país ox da aia equivocou a a dito que a notion de deuil é arbitraire porque ela é por sembole no 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 arbitraire arbitraire oui mais seulement sous le regard impassible de Sirius ou pour celui qui se borne à constater du dehors la liaison établie entre une réalité objective et un comportement humain et se condamne ainsi à n'y voir que une contingence certes par rapport à une même réalité toutes les dénominations ont égale valeur qu'elles existent et donc la preuve aucune d'elles ne peut prétendre à l'absolu de la dénomination histoire cela est vrai cela n'est même que trop vrai et donc peu instructif le vrai problème est autrement profond il consiste à retrouver la structure intime de phénomènes dont on se perçoit que l'apparence extérieure est à et à décrire sa relation avec l'ensemble des manifestations dont il dénom un tal anomalie no raccocine tant distrito de socios tant bien coordenado de socios non me parece impotable a relaxamento de sua atenção crítica eu veria nisso antes um trato distintivo do pensamento histórico relativista do fim do século 19 um procedimento habitual a essa forma de reflexão filosófica que é a inteligência comparativa observa-se nos diferentes povos as reações que suscitam o mesmo fenômeno a infinita diversidade das atitudes e dos julgamentos leva a considerar que nada aparentemente é necessário da universal de semelhança conclui-se a universal contingência o conceito a concepção sussuriana é ainda solidária e de algum modo com esse sistema de pensamento decidir que o símbolo linguístico é arbitrário porque o mesmo animal se chama breath em um país e oxus no outro equivale a dizer que a noção de dor de como é que quando se morre uma pessoa você está em morre uma pessoa de luto que a noção de luto é arbitrária porque ela tem por símbolo o preto na Europa o branco na China o arbitrário sim mas apenas sob o olhar impassível de sírios da estrela por qualquer um que queira constatar que se dedica a constatar do lado de fora a ligação estabelecida entre uma realidade objetiva e um comportamento humano e se condena dessa maneira não vê nisso que a contingência ou seja o arco branco na China e o preto na Europa se referem a mesma coisa ao mesmo fenômeno ao mesmo fenômeno mas a contingência que levou a ser branco de um lado e preto do outro certamente em relação a mesma realidade todas as denominações tem valor igual que elas existam então a prova que nenhuma delas pode querer pretender ao absoluto da denominação isso o grego não é mais verdade do que o chinês isso isso é verdade isso muito verdade isso é até mesmo muito verdade e portanto pouco instrutivo está a dizer está a dizer boa piedade meu bem o que ele está a dizer porque é tão verdadeiro que não é instrutivo não é preciso porque a gente está a falar disso isso é assim e eu acho que é só instrutivo quando você vai é aqui que o bom veniste se espalha porque precisamente visto ali no que acabámos de ler lembra do que acabámos de ler do Sr. o Sr. diz assim lembras-te da segunda confusão é a que o bom veniste está a fazer a segunda confusão da que a gente tinha visto não é sim eu vou botar na tela agora não sei se calhar já perdi o lugar mas pronto eu vou achar aqui consequência conclusões parciais pronto achei está aí estão a ver aí linguística sincrática ah não o cara está o cara está a me assaltar por alguma razão sem parte é o esparadrapo não quero saber oh droga vai de cabeça mesmo só no comentário agora que eu botei a cabeça aí para aqui meu isto aqui confusão está aí a confusão não é a verdade sincrónica concorda a tal ponto com a verdade diacrónica que se confundem ou se julga superfluas duplicadas fazer o o bom veniste e o bom veniste vai dizer meu o cara está a excluir a coisa e tira o arbitrário o total arbitrário do signo quando não o signo ele vai dizer agora atento o signo tem uma relação necessária com o signo o signo é uma relação necessária entre significante e significado volta para lá desculpa porque queria comentar se você conseguir ali é o embate inúmeros exemplos mostram que os resultados fortuitos da evolução fonética na ordem diacrónica acabam constituindo na ordem sincrónica fenômenos gramaticais essenciais aqui está a contingência de quem fala o bom veniste fortuito mas o que ele está falando é o que você falou necessário não sei em que sentido você falou necessário é o bom venista isto é o que diz o bom venista essa é a conclusão do texto o texto é curto mas o texto é assim ele vem com essa e ao propor era mesmo para a gente pudesse ver porque eu sinto que há aqui um passo qualquer que não está a ser bem dado porque eu no final ao ler o texto dele eu fico assim meu acho que se houver alguém que não entendeu direito foste tu que não entendeste mais sou eu a dizer o bom venista é um dos grandes portanto calma 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 tem que ter calma e pedir o vosso sugesto também porque eu acho que eu acho que eu vou arriscar eu vou delirar agora vai embora eu acho que o bom venista é um nominalista porque ele acha que foi boi significa boi significa aquele boi que eu estou dizendo ali boi significa algo bem preciso boi é aquilo ali enquanto que para a socio ele não está nem aí ele está dizendo assim boi é um conceito certo se esse conceito vem da vem da da realidade ou não pouco em pouco importa por exemplo e aí você sabe que tem um grande problema de Russell era o unicórnio porque o unicórnio não existe na natureza e no entanto todo mundo sabe todo mundo sabe todo mundo sabe ou seja existe o conceito de unicórnio sem existir um animal na natureza mesmo que ele se pareça com um o cara diz assim não há nenhum bicho assim vocês estão a inventar parem de inventar parem de ser criativos e aí entra o Deleuze o Deleuze é tão legal tu tens tanta razão e isso há uma tese o livro deles é tirado deste ele tem mesmo o pé todo assente nisto todo o pé dele todo está aqui ele está a dizer meu é verdade é puramente conceptual a filosofia é puramente conceptual puramente essa jogo vocês querem falar da realidade isso é isso é o que vocês têm de fazer é e é isso e é isso é isso e é isso que você falou entre o significado e o significado a ligação não é arbitrária ao contrário é necessária não é necessária é justamente ela não é necessária ela aconteceu aconteceu por causa da diacronia por causa dos falantes de uma língua que vão unindo as coisas sim vão falando falando sonhos sonhos há conceitos mas os conceitos cara é e é isso que eu acho que é mais valioso no futuro a língua porque ele está se lixando porque é a realidade cara não tem realidade e é isso que é mais interessante porque você não precisa conceber o que é o conceito de cavalo o cavalo é assim cara o cavalo ele tem quatro patas o cavalo tem um rabo o cavalo pode ser preto pode ser branco ele tem um focinho ele tem um nariz você sabe que era assim que a inteligência artificial queriam fazer no começo você vai fazer um cavalo vai representar um cavalo no computador aí você diz os elementos que ele tem tem patas tem pernas tem rabo e essa foi a grande eu acho que estudando um pouco o que eu conheci a inteligência artificial a grande a área da inteligência artificial deu um passo importante porque abandonou isso abandonou a filosofia analítica o que a inteligência artificial faz hoje é tentar tentar construir uma espécie de cérebro eletrônico com as mesmas com as mesmas e com as mesmas ligações na medida do possível que tem no cérebro humano porque e esquecer esquecer de desvendar o mistério entende? e o que o senhor está fazendo aqui é esquecer de desvendar o mistério tem mistério eu não quero me importar com esse mistério eu quero mostrar como é qual é o mecanismo da linguagem da língua da língua como é que a língua da língua funciona dessa maneira tem isso tem isso tem isso como é como é que de um objeto se é que é assim e ele não se interessa por isso como é que de onde vem de onde vem o conceito que é representado pelo significado significante de onde vem não quero saber cara isso é de outra se entende entende a entende todo o esforço que ele faz de isolar o fenômeno do Lange para não se meter nessas confusões e eu acho que é isso que o Maranice está fazendo aqui isso o Maranice vai que é o cara que devia saber melhor e depois deixar a coisa mais suja água eu nunca tinha nunca tinha prestado atenção eu acho que eu não li os que eu marquei nesse livro mas o que eu li os artigos que eu li eu marquei mas esse não está marcado nada eu acho que tive sorte ao ler eu estou a ler em sequência e o próximo por exemplo já não estou a me interessar porque só é a linguagem das abelhas é super interessante eu estou a ler mas eu não estou a ler com o mesmo interesse porque eu aqui estou a associar com o sociólogo e eu estou a ler totalmente sem tonia com a minha agora veja eu não traduzi o último trechinho que é importante o verdadeiro problema eu já estou naquela é é é é é é mais profundo não é é de outra maneira profundo ele consiste em encontrar a estrutura íntima do fenômeno do qual não se percebe que a aparência exterior ia descrever a sua relação com o conjunto das manifestações das quais ele depende é é muito olha lê o próximo porque aqui se ainda tiver está mesmo no fim isto é o fim isto já vai ser o fim não está lá tem mais três espalhas eu vou ler mais um não é o fim Um signo de signo linguístico, uma das composantes do signo, uma imagem acoustica, constitui o signifian. Outro, o conceito, é o signifian. Entre o signifian e o signifian, o lian não é não arbitrário. Ao contrário, ele é necessário a portar a chata. O conceito signifian é forçamento identico em consciência à l'ensemble phonico. O signifian bœuf, bœuf. Como se arrega-t-il outra? Ensemble, os dois, os dois foram imprimidos em meu espírito. Ensemble, eles se evocam em todas as circunstâncias. Entre eles, simbiosos, 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 mas, simbiosos, simbiosos, que o conceito bœuf é como l'âme de l'image acoustica bœuf. Os dois, simbiosos, 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 simbiosos. Os dois, simbiosos, 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 simbiosos. Os dois, simbiosos, 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 simbiosos. Os dois, simbiosos, 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 simbiosos. Como o incorporor no signfeu. O signifuado é a tradução crónica de um conceito. O signifier é a quebrugal parte do signifuado. Essa consubstantialidade do signifuado, e do signifuado, assura de uma unidade estrutural do signo linguístico. aqui é o mesma, as associações desde a líng. A língua é ainda comparável à uma folha de papel. A pensamento é o recto e o som do verso. A gente pode decouper o recto sem decouper o mesmo tempo o verso. De mesmo, na língua, a gente não vai isolar nem o som da pensamento, nem a pensamento do som. A gente não vai chegar a uma abstrata, onde o resultado seria de fazer a psicologia pura ou a phonologia pura. Da mesma maneira do signo linguístico. Ou seja, encontrar a estrutura íntima do fenômeno, etc. Um dos componentes do signo, a imagem acústica, constitui o significante do signo. O outro conceito é o significado. Entre o significante e o significado, a ligação não é arbitrária. Ao contrário, ela é necessária. O conceito significante, significado, wef, boi, é forçosamente idêntico, na minha consciência, ao conjunto fônico. Signifian, significante, wef. Como seria diferente? O conjunto, juntos, os dois foram impressos no meu espírito. Juntos, eles evocam um ao outro de toda maneira. Há entre eles simbiose tão estreita que o conceito. Wef é como a alma na imagem acústica. Olha essa imagem tão bonita aí. Tão bonita. Imagem. Dela ser a alma da palavra. A alma da imagem acústica. O conceito é a alma da imagem acústica. Muito bonita a imagem. É algo que está ali, né? O espírito não contém formas vazias. O espírito é a mente, né? A mente não tem formas vazias. Não contém formas vazias de conceitos inominados. Saussure diz, ele mesmo diz, psicologicamente, a abstração feita de sua expressão pelas palavras, nosso pensamento não passa de uma massa morta indistinta. Filósofos e linguistas estiveram sempre de acordo a reconhecer que, sem o recurso, sem o socorro dos signos, seríamos incapazes de distinguir duas ideias de uma passão de uma maneira clara e constante. Tomado por ele mesmo, o pensamento é como uma nebulosa onde nada necessariamente é delimitado. É isso aí. Não há ideias pré-estabelecidas. E nada é distinto antes da aparição da língua. Endesa, a mente só acolhe a forma sonora que serve de suporte a uma representação identificável por ele. Então, se você disser um som aqui que não existe, certo? Daqui a três horas, você não vai se lembrar qual foi o som que eu falei, né? Porque não tem... Significa nada, ela é vazia, então a mente não acolhe. Claro que se você começar a repetir, toda vez eu repito, aí começa a ter um sentido, né? Sim, é isso, vai começando a colar, é isso. Não é? É por isso que a... A associação, agora, ó, aquele, aquele, aquele. É por isso que a publicidade faz isso, né? Marca tal, marca tal, marca tal, porque aquela marca, no começo, não significa nada. Mas ao menos você vai, marca tal, marca tal, marca tal, e você vai mostrando o objeto, você vai imprimindo na mente das pessoas aquela... E nessa tua descrição, Jorge... Coca-Cola, no começo não significava nada. É Coca-Cola, 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 por isso que tem que voltar, voltar, porque as pessoas podem esquecer aquele tema. Mas Jorge, nessa tua descrição, que está tão boa, dá para ver, fica tão bem, tão visível. Como é que a gente permite isso? Como um todo social, como é que a gente... Não seja legal sequer. Que se possa fazer isso em massa. Isso diz tudo da hipocrisia. E o sim, a concordar. Da hipocrisia, Renato. Enfim, continua, Jorge. Se não, ele a rejeita como desconhecido ou estranho. A forma. A forma estranha. O significante e o significado, a representação mental e a imagem acústica, são, então, na verdade, as duas faces de uma mesma noção que se compõem um conjunto como um incorporante e um incorporado. O significante é a tradução fônica de um conceito. O significado é a contrapartida mental do significante. Essa é como substancialidade do significante. O significante e do significado garante a unidade estrutural do signo linguístico. Aqui ainda é Saussure. Aqui, mais uma vez, convocamos o próprio Saussure quando ele diz que a língua, abre aspas, a língua ainda comparável a uma folha de papel. O pensamento é a face e o som, o verso. Não se pode recortar a face sem recortar ao mesmo tempo o verso. Como é que é a face e o... É o anverso e o verso. Anverso e o verso. Ou face verso. Tem som agora? Face verso ou anverso verso. Não, porque a gente diz em português de outra maneira. A gente diz o... Em português, eu fiz por isso. Não. Em português. A gente diz... No Brasil, a gente diz de outra maneira. A gente diz o... Esqueci. Como é que é? Bom. A gente diz frente e verso normalmente, né? Frente e verso. Frente e verso. Frente e verso. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sou o senhor. Então, eu vou ler de novo. A língua ainda é comparável a uma folha de papel. O pensamento é a frente e o som, o verso. Não se pode cortar a frente sem recortar o verso, ao mesmo tempo o verso. Da mesma maneira, a língua... Na língua, não se poderia isolar nem o som do pensamento, nem o pensamento do som. Na língua. Não se chegaria... Que por uma abstração, cujo resultado seria fazer ou da psicologia pura ou da formologia pura. É isso aí. O que só se diz aqui da língua vale, então, para começar, para o signo linguístico, no qual se afirma incontestavelmente os caracteres primeiros da língua. É isso aí. Pronto, eu estava anotando daí o silêncio. Queres continuar a ler? Podes... Olha, o meu comentário aqui seria... Sim, ele tem... Repara como ele está tão putinho do sussurro que ainda continua a citar o sussurro bem, dentro do cor, na parte da sincronia, e a usar isso do próprio sussurro diz para destacar o que ele quer dizer. A união dos dois, na visão do bom do ministro, necessária. Não arbitrária, ela é necessária. Essa é na sua versão. Isso, ele está incluindo a questão da necessidade na arbitrariedade, né? Isso que eu estava captando daqui. Por exemplo, o exemplo lá que ele trouxe da China e da Europa ali no luto. Vai ter toda uma outra carga distinta, né? Eu estou bem curioso. A gente pegou de uma maneira... Assim, né? Eu não sei se a gente está no... A gente começou a ler do primeiro, né? Eu fiquei curioso para ver. E isso aí é uma coleção de artigos, né? É uma antologia, é isso. Uma antologia. A brasileira é Valpsi. Cada um coleciona é Valpsi. Então, e eu vi que esse daí... ele é um dos mais novos, ao que parece, né? Não sei se... Trinta e nove. Hã? Esse é de trinta e nove. É, então. Estava dando uma olhada exatamente para ver isso daí, né? Não, tem mais... Tem uns dos anos sessenta. Eu acho que é cronológico. Não, não, não. Tem uns de 49 depois. É, ele vai até essa parte. São os mais antigos. E aí eu achei curioso porque o Banvaniste é um que eu desconheço, assim, né? Sei que é um colosso ali da coisa, mas nunca parei para ver nada. E aí, enquanto estava dando uma lida aí, eu estava vendo o que tinha. Tem as últimas aulas dele lá. Que tem uma tradução em inglês. Saiu ano retrasado até, inclusive. E eu achei muito conciso lá, né? O que eu bati o olho agora aqui, assim, né? Na dualidade. Interessante isso. É no... É uma partida depois. Boa. Sim, eu vou jogar lá o PDF em seguida. Tá numa... É uma série de aulas, né? Chama The Last Lectures, né? Que ele deu em 68 e 69. Que eu acho que ele... Talvez remonta umas coisas ali. Mas uma coisa que eu percebi na leitura do que a gente está trazendo aqui é que ele não descarta nada dessa questão do... Verdade. Do social, da habilitariedade. Ele não está descartando nada. Ele parece que ele está construindo... E eu não sei o quão sólido, né? Isso aí é só com a... Sei lá, né? Ele agora vai detalhar. Ele agora vai dizer que a gente agora percebe desse arbitrário. A gente percebe o arbitrário, mas o seu limite. Ok? Pronto. Eu posso ler, né? Bate embora. Bate embora. Boa. Sim, sim. Vamos ver, mas... Agora, ele não pode delimitar a zona do arbitrário. O que é arbitrário é que tel signo e não tel outro sejam apliquem a tel elemento ou de la realidade e não a tel outro. Em seu sentido, e em seu sentido, ele é permitido falar de contingência. E ainda, será só para dar o problema uma solução que para o signalizar e emprego provisamente o congê. Esse problema, mas outro que o famoso Fizei ou Zécei, ele não pode ser trancado que par décret. é que é transposar em termos linguísticos, o problema metaphyse de l'accord entre o espírito e o problema de la realidade adéquation completa. Fizei ne recouvre commande la réalité mieux. Il y a cette réalité. Nom, 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 tabou de paroles, pouvoir magique, ouverte, etc. à vrai dire, le point de vue du sujet, les séries du linguiste sont si différentes à cet égard que l'affirmation du linguiste quant à l'arbitraire des désignations ne refute pas le sentiment contraire du sujet parlant. Mais, quoi qu'il en soit, la nature du signe linguistique n'y est, en rien, intéressée si l'on le définit comme sociuel à faire, puisque le propre de cette définition est précisément d'envisager que la relation du signifiant au signifiant. Le domaine de l'arbitraire est ainsi relégué hors de la compréhension du signe linguistique. V. C'est à voir que pode-se delimitar à zona du arbitragem. Porque arbitragem é que tal signifiant e não tal outro seja aplicado a tal elemento da realidade e não a tal outro. Nesse sentido e apenas nesse sentido é permitido falar de contingência e ainda há aqui. A contingência é como eu aplico o elemento do signe na realidade. E ainda será menos para dar ao problema uma solução que seria antes para dar uma solução ao problema que para assinalar o problema. E deixar um pouco de lado no momento. Porque o problema não é outro que o famoso fisei, a física, física ou mente. Eu acho que é isso. Físico ou... é que a palavra eu não estou conseguindo... Fisei e outra zesei, não é? Fé. Eu acho que é física. Não é fé. Não é um pé. Fé sei. Eu não consigo perceber essa palavra. Fé sei. Eu acho que é um fi. É um fi. Fisei. Física, né? Não, não. Isso é a primeira. Eu estou a dizer a segunda. Fé. A segunda. Eu não lembro. Eu não sei. É um delta, não? Descei, não? Um delta. Seria descei. Não me parece o delta. Mas eu... Porque eu seria, enquanto muito, o teta... O teta... O teta... Pode ser. Essa letra sempre me confundiu. Descei. E eu, como não sei... Não te sei dizer se me poderes ajudar melhor. Eu fiquei... Eu fui sei, sei. Eu fui sei. Tem uma... Tem uma questão aí que é a questão do... Eu estou arriscando que seja uma questão do... É o físico ou é o mental? Acho que é nesse sentido. Acho que sim. Não é? Porque é uma velha discussão isso. Não pode ser resolvido senão por decreto. Pronto, cara. Bate o martelo e diz. É. Sim. É. É por aí. É por aí. Então. Você também quer ir, não é? Não pode ser resolvido por decreto. Na verdade, é transposto em termos linguísticos. Linguísticos. O problema metafísico e do acordo entre o espírito e o mundo. É isso aí. Acho que é o mundo e o espírito. O problema é que o linguista estará algum dia... Será algum dia capaz de abordar com resultados, mas que seria melhor no momento de deixar de lado. Colocar a relação como arbitrário como arbitrária é para o linguista uma maneira de se defender dessa questão e também contra... E também da solução que o sujeito falante aporta instintivamente, traz instintivamente, aplica instintivamente. Para o sujeito falante, há entre a língua e a realidade é a adequação completa. É isso aí. Para quem fala, acha que é isso mesmo. O signo recobre e comanda a realidade. Melhor ainda, ele, o signo, é esta realidade. Nome, nome, tabu de fala, poder mágico, do verbo, etc. Para dizer a verdade, do ponto de vista do sujeito é o mesmo do linguista. Não. Para dizer a verdade, o ponto de vista do sujeito e o ponto de vista do linguístico são tão diferentes a esse respeito que a afirmação do linguista quanto ao arbitrário das designações não refuta o sentimento contrário do sujeito falante. Sim. Mas, de qualquer maneira, a natureza do signo linguístico não tem... não interessa e é não se interessa de maneira alguma se o definirmos como sócio o fez, pois que o próprio dessa definição é precisamente de não pensar a relação do significante ao significado. Mais ou menos isso. O domínio do arbitrário é assim relegado além da compreensão do símbolo linguístico. E não é isso? Não é isso que se faz? Ok. Até aqui o texto do malvenista é interessante, é super interessante e eu quero partilhar com vocês, não sei se estou totalmente computado com a conclusão que eu ia dar. que eu ia dar. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, é bastante inútil defender o princípio do arbitrário do signo contra a objeção que poderia ser tirada das onomatopeias em palavras expressivas. Aí eu menciono o socio. Não somente porque a esfera do emprego, do uso é relativamente limitada e porque a expressividade é um efeito essencialmente transitório, subjetivo e frequentemente secundário, mas sobretudo porque aqui ainda, qualquer que seja a realidade é descrita pela onomatopeia ou pela palavra expressiva, a alusão a essa realidade na maior parte dos casos não é imediata e não é admitida, a não ser por uma convenção simbólica análoga àquela que confirma os signos ordinários do sistema. Bom, encontramos então a definição e os caracteres válidos para todo signo. O arbitrário não existe aqui também, a não ser em relação ao fenômeno ou ao objeto material e não intervém na constituição própria do signo. O Neuza insiste, não é? O texto, como disse, este texto me deixou também desconfortável, na maneira que me parece que ele está a entender o arbitrário do signo do socio. No entanto, a questão dele não deixa de ser interessante também. Então, para lá. Sim. Eu vou maintenant considerar brevemente que as consequências que o socio a tirou do princípio e se discutir, que repetisse lá. Par exemplo, ele mostra admirávelmente qu'on peut falar à la fois de l'immutabilidade, de la mutabilidade do signo. L'immutabilidade é porque, étant habitraire, ele não pode ser colocado em questão ao nome de uma norma razãoável. L'immutabilidade é porque, em sendo habitraire, ele é sempre susceptível de salter. E a uma palavra radicalmente impuficiente para se defender contra os factores que desplacem de instantes do signo do signo do signo. É uma das consequências do signo do signo. O mérito de essa análise não é tão diminuído, mas bem renforçado. Ao contrário, se l'on espécie melhor a relação à qual a ela faz, ela se aplica. Isso não é entre o signo do signo. Ele significa que a relação ao mesmo tempo se modifica, é assim, é entre o signo e o objeto. C'est, em outro termo, a motivação objetiva da designação soumisa, como tal, à l'action de diversos factores históricos. O que o socio demontra, resta verdade, mas a significação não do signo. É preciso, agora, considerar brevemente algumas das consequências que o socio tirou do princípio aqui discutido e que ecoa longe. Por exemplo, ele mostra, admiravelmente, que pode-se falar, ao mesmo tempo, da imutabilidade e da mutabilidade do signo. Dois pontos de imutabilidade, porque, sendo arbitrário, o signo não pode ser colocado em questão em nome de uma norma razoável. Mutabilidade, porque, sendo arbitrário, o signo é sempre suscetível de sofrer alterações. Uma língua, isso aqui agora está citando o socio, uma língua é radicalmente impotente de se defender contra os fatores que deslocam, a todo momento, a relação do significado e do significante. É uma das consequências do arbitragem do signo, quer dizer, é dinâmico, o tempo todo o que está acontecendo. O mérito dessa análise não é, em nada, diminuível, mas, ao contrário, é reforçado se especifica-se melhor a relação ao qual, na verdade, ela se aplica à análise. Não é entre o significante e o significado que a relação... Ao mesmo tempo se modifica e resta, e se torna imutável, é entre o signo e o objeto. É, em outras maneiras, a motivação objetiva da designação, submetida com tal a ação de diversos fatores históricos. O que o socio demonstra continua sendo verdade, mas dá significação, não do signo. Ou seja, o arbitrário não está no signo, o arbitrário está na significação. Está na significação. Sim, sim, seria isso que o Ivan Vinicius está a dizer. É. No fundo, ele está a levar... Para dar o melhor jeito de dizer... Sim, podia-se dizer que ele está a aprofundar a questão. Ele pega no professor Sorra diz, mas espera aí, a coisa ainda vai além. Sim, o arbitrário está nessa ligação. E ele agora pega na questão do valor, que a gente depois também vai ver, que é tão importante em sociografia. Sim, não tem. Um outro problema, não mais importante, que é a definição do Simón Pérez, cê-la é aquela de valor agora. Ele se surpensa. Ele se surpensa. no caso, a menção de valor perderia algo de seu carácter, pois ela contenderia um elemento imposado de fora. Mas, na verdade, a valor é inteira relativa, e é isso porque o lio de ideia do som é radicalmente evitável. Ele vale a pena de entender sucessivamente parte de esse razão. O choque que chama tal tranche acústica ou tal ideia não é nenhuma arbitraire. Essa tranche acústica não existirá sem a ideia correspondente de isso. Na realidade, seus pensam sempre, qual que falem, de ideia à a representação de um objeto real e o carácter, evidentemente, não necessário e motivado de um lião que unir o signo e a uma coisa assim. A prensa de essa confusão gira na frase suivante, dont je souligne le membro caractéristique. Se isso não era o caso, a notion de valor feria algo de seu carácter, pois ela contenderia um elemento imposado de fora. É bem um elemento imposado de fora, então, a realidade objetiva, que esse razão é prende-se para o máximo de diferença. Mas, se a considerado o signo e-mai, e como portador de uma sobre o signo e a considerado, que a valor muito importante. A análise, que o signo é mínimo de valor, não é necessário, que o signo e a uma melhor de valor mais consequencial. A verdade, que o signo e a oportunidade de alimento, a ser importada a visitações. A propria crítica, ela se encontra também, que o signo e o signo é em sua prisão sua na parada como o pensava montré e sensu que o caractere relativo de a valor não pode depender da natureza do signo pois qu'il faut fazer a prestação da convenção do signor ela é por razão de considerar a valor que como um atribu de uma forma não da substância de l'or diz que os valores são relativos significa que elas são relativas as unes às outras, as unes às outras, or n'est-ce não é justamente a preu de sua necessidade? não é não é o signo isolado, mas de uma língua como sistema de signos e nul n'a assim fortemente que se surconçu e descreve o economia sistémática da língua, que diz sistema de agência e conveniência de partes em uma estrutura que transcende e explica esses elementos. Tudo que é necessário é que as notificações de e n'empreu a de detalhes, se conditionne reciprocamente. A relatividade da valor é a melhor preu de que elas dependem de l'unos de l'unos e da outra, da l'unos da sociedade, do sistema sempre menacê, sempre e assustado. C'est que todas as valores são l'opposição e não se definiram que par a diferença. As opposições proposadas, elas se mantêm em uma relação de necessidade. Uma oposição é, por a força de coisas, uma necessidade como a necessidade do corpo à l'opposição. Se a linguagem é outra coisa que um conglomérat fortuit das notícias errativas e de seus amigos, o hasard, é bem que a necessidade é immanente à sua estrutura, como a tudo isso. É preciso entender. É preciso... Bom, um outro problema, não menos importante, que interessa a definição do signo diretamente é aquele do valor onde o social pensa ter encontrado uma confirmação dos seus pontos de vista. A escolha agora é social, entre aspas. A escolha que convoca tal... tal, como é, tranche, um período acústico, porque você diz... Porção. 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 Porção acústica. Por tal ideia é perfeitamente arbitrária. Se não fosse esse o caso, a noção de valor perderia qualquer coisa do seu caráter, pois que ela conteria um elemento, um imposto de fora. mas, na verdade, os valores permanecem inteiramente relativos e isso porque a ligação da ideia e do som é radicalmente arbitrária. Vale a pena retomar sucessivamente as partes desse acioncinho. Isso já é... A escolha que convoca tal porção acústica por tal ideia não é de maneira alguma arbitrária. Essa... Essa... porção acústica não existiria sem a ideia correspondente do vice-versa. Esse transtente da ideia de limite, sabe? Você diz Bef. Começa Bef e termina Bef. Em português eles traduzem. Em português eu digo. Em português, Portugal. O pessoal em Portugal fala mesmo essa tranche. É porque tranche é você cortar alguma coisa como se você estivesse delimitando. Entende? É uma fatia de bola. É uma espécie... Não é uma porção. Uma fatia de bola é uma tranche. Porque a porção é uma... É uma tranche. É uma fatia. Uma porção. Acústica não existiria... Uma fatia, né? Essa fatia é uma porção acústica não existiria sem a ideia correspondente e se estivesse. Na verdade, o seu filho pensa sempre mesmo que ele fale da ideia ele pensa na representação do objeto real e no caráter evidentemente não necessário e motivado da ligação que une o signo a coisa significada. É muito engraçado porque o seu filho não fala disso. A prova dessa conclusão habita na frase seguinte da qual eu sublinho o meu do característico. E agora é seu filho. Se não fosse o caso a noção de valor perderia qualquer coisa de seu caráter pois que ela conteria um elemento imposto do exterior. E agora o bom ganista isso é bem um elemento imposto do exterior. Então, a realidade objetiva que esse raciocínio toma como a eixo de referência. Mas se se considera o signo em si mesmo enquanto é portador de um valor o arbitrário se encontra necessariamente eliminado. Então, eu estou entendendo o que ele quer dizer cara é que uma imagem acústica um som ela significa um conceito entendeu? é por isso que o pensamento deixa de ser algo amorfo e vira se torna algo mais distinto porque os signos fazem essa repartição entende? Mesmo que mesmo que não é arbitrário quer dizer quando eu digo Beth eu não quero dizer eu não quero dizer gato é nesse sentido que ele quer dizer necessário isso é uma ligação necessária Eu acho que ele está a se confundir é verdade ele está a dizer certo ele está a dizer certo ele está a dizer certo tá tá mas ele é que se está a confundir na minha versão o banvenista não eu acho que é nesse sentido que ele está falando necessário porque você se lembra que no parágrafo anterior ou dois parágrafos anteriores ele disse que essa relação pode mudar com a diapronia de repente Beth significa daqui a dois mil anos Beth vai significar gato certo? pronto bom exemplo vai significar o que hoje é gato pronto mas mas existe uma necessidade quando eu digo boi eu estou apontando para um conceito entende? esse é o necessário de hum hum é esse é o necessário de bom banvenista entende o que eu quero dizer? foi arbitrário um dia quer dizer eu podia se chamar ox de um lado Beth do outro isso é o arbitrário mas que ox aponta para um conceito e Beth aponta para um conceito e que no caso são os mesmos conceitos finalmente entende o que eu quero dizer? então é necessário quando eu digo Beth eu estou querendo dizer boi entende? eu estou querendo apontar para um conceito isso não é arbitrário não senão a língua não funcionaria é isso que o bom banvenista quer dizer se eu digo é igual a Alice a Alice no País de Maravilha o ovo lembra? o Rampi Danto ele numa hora ele diz uma coisa ele diz uma palavra e ela significa uma coisa na outra hora ela significa outra coisa se a língua fosse assim cara ela não funcionaria isso não funcionava eu acho que nesse sentido necessário bom de onde que eu estava? para a última proposição pois a última proposição é aquela que que engloba mais claramente a sua própria refutação é bem verdade que os valores continuam sendo inteiramente relativos mas trata-se de saber como e em relação ao que se eles são relativos né estabelecemos imediatamente isso aqui o valor é um elemento do signo se o signo tomado em si mesmo não é arbitrário como pensamos ter demonstrado segue-se que o caráter relativo do valor não pode depender da natureza arbitrário do signo pois que é preciso fazer a abstração da da convenção do signo da 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 relação né vamos lá da relação do signo à realidade com mais razão devemos considerar o valor como um atributo da forma não da substância o que tem valor não é a substância e sim a forma que é finalmente o signo da forma né é preciso logo dizer que os valores são relativos é preciso dizer que Delor desde pra já né dizer que os valores são relativos significa que eles os valores são relativos uns em relação aos outros não é exatamente justamente a prova da sua necessidade ou seja porque se um é relativo ao outro é porque um afirma uma coisa e o outro afirma a outra e é por isso que eles são opostos trata-se aqui não mais do signo isolado mas da língua como sistema de signos e nada tem ele descrito a economia sistemática da língua nada tem também fortemente que só se concebeu e descreveu a economia sistemática da língua bom quem diz sistema diz agenciamento e relação entre as partes em uma estrutura que transcende e explica esses elementos ou seja aquela coisa da rede o que explica um signo não é um signo em si mas a existência dele numa trama numa estrutura tudo aí é tão necessário que as modificações do conjunto e do detalhe se condicionam reciprocamente é tão necessário que se você modificar o o o o o o signo né se o significante e o significado se deslocarem em relação ao outro modifica a rede inteira né aquela coisa da o significante muda pela diacronia muda o sistema inteiro né a estrutura inteira é tão necessário que uma mudança provoca mudança no sistema inteiro se não for necessário não provoca entende eu 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 estou mais aceitando agora essa visão do governista que do contínio do coração a relatividade dos valores e a melhor prova vamos já dizer isso né o que a relatividade dos valores e a melhor prova que elas dependem estreitamente de uma das ou da outra na sincronia de um sistema sempre ameaçado sempre restaurado tá sempre assim sempre sempre a sofrer esse balanço né sempre sem restaurar sempre sem restaurar é que todos os valores são de oposição e não e só se definem e pela sua diferença essa é muito óbvia essa é muito óbvia não pode haver oposição e diferença a não ser se existe necessidade é isso que eu estou querendo dizer de certa maneira sim de certa maneira sim sim funciona é uma boa maneira de ver oposto de valores se mantém em mútua relação de necessidade em mútua relação da necessidade é uma oposição é pela força das coisas subentendido é subentendido 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 não não é subentensionado sabe é intencionado o subentendido de necessidade como a necessidade da oposição ou seja existe uma necessidade a oposição é o que ele está querendo dizer que a oposição é precisa da necessidade sem necessidade do signo não existe oposição se a língua é outra coisa que um conglomerado fortuito de noções erráticas e de lições emitidas ao acaso é bem é verdade que uma necessidade imanente à sua estrutura como a toda estrutura há uma necessidade imanente é isso e faz sentido a gente que a gente está a falar eu digo tanto que os humanos estão a usar a língua para conseguir o que precisam para se manter permanecer se achar então eu vou terminar e a gente depois começa aqui já é o fim posso ler o final pois é aqui já é o fim vai 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 il apparaît donc que la part de contingence inhérente à la langue affecte la denomination en tant que symbole phonique de la réalité é dans son rapport avec elle mas le signe élement primordial do sistema linguístico enferme insignifiant e insignifié dont la liaison doit être reconnue como necessaire ces deux composantes étant consubstantielles l'une à l'autre le caractère absolu du signe linguistique ainsi entendu commande à son tour la nécessité dialectique des valeurs en constante opposition et forme le principe structural de la langue c'est peut-être le meilleur témoignage de la fécondité d'une doctrine que d'engendrer la contradiction que la promo en restaurant la véritable nature de signes dans le conditionnement interne du système on a fermi par de la ce sur eux la rigueur de la pensée ce sur rien si vous me permette ce sont c'est son y n c'est son y non 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 c'est ce non c'est d'un contagion c'est qu'on t'aime j'aime 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 pour j'aime 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 Não é linguistique, é linguistique. Linguistique, você é como que abrisse os lábios num sorriso, sabe? Linguistique. E a forma, ele é princípio, entende? Não é princípio, é princípio, o som é diferente. Então, parece, então, e assim outra coisa, don't, o C é pronunciado, desculpa, don't. Don't, don't. 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 É, don't. O don, o don com T aqui, o T não aparece, não é? Olha, deixa só o extrato, estás a ver isso como, é aquela coisa que o senhor reidentificou também, os caras pegaram na escrita e impõem a escrita sobre uma coisa que já foi embora, já disse, é, Deus, vamos embora. Mas, olha, você diz don't e você diz don't, você pronuncia o C justamente para diferenciar do don't, entende? Para tal, fazer a prova do que o senhor disse, é preciso a demarcação. Não é? Então, ele demarca, então, existe uma necessidade aí, não é arbitrário não, entende? Quer dizer, é interessante, vamos lá. Parece, então, que a parte da contingência inerente, a língua afeta a denominação enquanto símbolo fônico da realidade e em sua relação com ela, com a realidade. Mas o signo, elemento primordial do sistema linguístico, engloba um significante e um significado do qual, aliás, a ligação deve ser conhecida como necessária. E esses dois componentes sendo consubstanciais um ao outro. O caráter absoluto do signo linguístico, entendido dessa maneira, comanda, por seu lado, a necessidade dialética dos valores em constante oposição e forma o princípio estrutural da língua. É talvez o melhor testemunho da fecundidade de uma doutrina engendrar a contradição que a promove. restaurando a verdadeira natureza do signo, no condicionamento interno do sistema, afirmamos, mas afirmino no sentido de melhoramos. Isso, acabamos por dar mais valor à coisa que eles têm. Mais valor ao rigor do pensamento socialiano. Exato, exato. Entendo o que quer dizer? Apesar de você saber... Tu achas que eu estou a discordar? Eu só disse que quando li, quando li, eu fiquei assim... Ah, o que é que ele está tendo lá? Claro, se choca porque é outra, não é? Mas eu não estou contra. O bom Vinícius é muito bom de ler, isso eu já te posso garantir. É bem bom. Tu, quando acabas, ficas... Ei, que bom! Não é? É isso, é isso, é isso. Não é? Eu vou ler muito pela tradução. Foi, como sempre. Porque se não fosse essa necessidade da maneira como ele fala, era impossível falar, não é? Porque uma hora eu digo uma coisa, a tua hora eu digo a outra, com as mesmas coisas, não é? E você sabe que... Isso é mesmo que dizer que a língua, então, é necessariamente motivada. Não, 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 a diacronia não, a diacronia é imotivada. Não, eu só disse imotivado, não disse diacronia nem mesmo. Ah, imotivado, tá. Imotivado. O que eu queria dizer... A língua é motivada. Tem umas palavrinhas em qualquer língua, em qualquer idioma, que não significam nada, né? Então, dessa maneira, mas, portanto, o que elas fazem? Elas fazem uma ligação entre signos que significam algo necessariamente. E você está escolhendo como é que você vai arrumar as suas palavras, né? Se você bota um mais ou se você bota um portanto, você mudou a sua argumentação, né? Então, essas pequenas cláusulas que não significam nada em si mesmo, não tem um significante. Não tem um significado, né? Cuja não tem um significado, talvez, né? Elas servem para dizer, olha, estou apontando, estou arrumando minha argumentação, né? Portanto, entende o que eu quero dizer? Eu disse que não tinha significado, mas deve ter, né? Portanto, significa que... Isso, isso, portanto, é o final. Eu estou fazendo uma conclusão, entende? Segue-se de... Segue-se de... Segue-se de... Isso, exatamente. Está certo, gente. Então, eu vou nessa... Pronto, vai lá. Mas foi bom hoje, hein? Foi bom, Vinícius. Bem-vindo. Foi bom que, Vinícius... Foi bom que, Vinícius, foi bem que, Vinícius. Muito bom, muito bom. Foi massa mesmo. Abração, gente aí. E tu, e agora tu fica aí com a batuta, no sentido que queres falar, dizer alguma coisa que queres... Comunicar para a batuta. Pô, não... Acho que não tenho... Não tenho nada muito a acrescentar, não. Estou ainda no eco aqui, né? Essas coisas, quero dar uma fuçada mais nele, né? É um grande oceano, né, cara? Essas coisas tudo, assim, é... É verdade. Muitas luminuras ali, né? Olha, eu botei, porque eu... Estar a ver a discussão do social relevado adiante. E isso já me está a bastar. Por um lado, está-me a ajudar também em ver melhor e obrigar a ver melhor o que estou a ver no social... Eu continuo a achar que o social é a chave. E o... Bom, Vinícius não nega. Tanto que ele levou... Se tanto, ele está a levar adiante. Se alguma coisa... Com este texto, ele está a tentar levar adiante. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL